Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Galera, se inscreva, deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. Vitória 1, Sampaio Correia 0. Uma grande vitória do Vitória. Gol de Eduardo de Falta. Essa vitória do Vitória contra o Sampaio dá um pouco de esperança ao torcedor que o Leão ainda tem chance de permanecer na Série B. Se tivesse ganhado confiança, tinha sido melhor ainda. O Vitória estava com 32 pontos. Mas se o Vitória ganhar do Brasil de Pelotas no barradão e ganhar da ponte, o Vitória volta para a briga para permanecer na Série B. É dois resultados fundamentais. Ganhar do Brasil de Pelotas e da ponte. E chegar aos 35 pontos. Mas, tenho notícias do Vitória. Notícias importantes. O primeiro adversário do Vitória na pré-Copa do Nordeste já foi definido. É o Itabaiana. Na noite de ontem, Itabaiana 1, Bahia de Feira também 1. Mas, o Itabaiana ganhou nos pênaltis. Então, vai ser terça-feira que vem no barradão Itabaiana e Vitória. Jogo único. Se der empate, vai para os pênaltis. E quem ganhar no tempo normal, fica com a vaga. Por que o Vitória está disputando a pré-Copa do Nordeste? Porque o Vitória não foi campeão baiano. E nem o Bahia foi campeão baiano. Então, o Bahia ficou com a vaga de melhor ranqueado. E o Vitória ficou com a vaga da pré-Copa do Nordeste. Mas, tem um jogador que voltou ao Vitória, que está de volta ao Vitória, de lesão, e está fazendo bons jogos. Jogou bem contra o Confiança e jogou bem contra o Sampaio. Eu estou falando de Eduardo. Eduardo que voltou ao Vitória depois de lesão. Eduardo melhorou o Vitória. Para mim, Eduardo melhorou. E para mim, Eduardo voltou melhor. Até o narrador falou. O jogador mais lúcido do Vitória é o Eduardo. Pois o narrador falou que o melhor jogador e o jogador mais lúcido era o Eduardo. Eu acho que o Eduardo conseguiu melhorar o Vitória. Depois que o Eduardo voltou, o Eduardo conseguiu dar mais um equilíbrio ao Vitória. Já assuntou se Gabriel Santiago voltar a tempo? Já assuntou o Meicampo com Eduardo e Gabriel Santiago? Que pena que Gabriel Santiago ainda não voltou. E ainda tem Pablo Siles que não jogou. Tem Fernando Neto. Agora, dá para escapar? Dá. Mas foi apenas uma vitória. O Vitória ainda resta oito partidas. O Vitória precisa ganhar cinco dessas oito. A missão ainda é difícil. A missão é complicada. Mas não é impossível. E o ataque do Vitória com Marcinho, Fabinho e Manuel é um ataque até razoável. Mas quando entra David e Samuel, o time fica um pouquinho pior. O ataque fica bom é com Manuel, Fabinho e Marcinho. Quando entra David e Samuel, o time piora um pouquinho. Mas o Vitória ainda tem que torcer contra seus adversários. Sexta-feira joga Brusque e Remo. O Brusque está com 32 e o Vitória com 29. Qual seria o resultado perfeito? O Brusque perder para o Brusque perder para o Remo. Porque o Brusque pararia nos 32 e o Vitória ficaria com 29 a 3 pontos do Brusque. E também tem Operário e Londrina. O Londrina está com 30 e o Operário está com 34. Qual o resultado perfeito? Um empate, porque o Operário ia 35, não se distanciava muito e o Londrina parava nos 31. Então seria um resultado perfeito. O Brusque perder e o Londrina empatar com o Operário. Mas vamos lá. O Vitória ganhando mais 5, o Vitória chegaria a 44. Dependendo que o Brusque fique com 43, o Vitória conseguiria se manter na Série B. Mas ainda resta muita coisa para acontecer. Ainda resta muita partida. Ainda resta 8 partidas. E eu sei os 8 adversários do Vitória. Os 8 adversários do Vitória são 4 no Barradão e 4 fora. No Barradão é Vitória e Cruzeiro, Vitória e Vila Nova, Vitória e Brasil de Pelotas e Vitória e CSA. Então são os 4 jogos no Barradão. Os 4 jogos fora. Ponte Preta fora, Havaí fora, CRB fora e Vasco fora. Então resta 8 partidas para o Vitória. 4 partidas fora e 4 partidas em casa. A missão do Vitória é dessas 8 partidas ganhar 5. Se ganhar 5, tem tudo para se manter na Série B. Eu sei que eu lamento. Ah, se o Vitória tivesse ganhado do Confiança, agora estava com 32. Ganhava do Brasil de Pelotas e ia para 35. É meio chato. Aqueles 3 pontos que o Vitória perdeu por Confiança, em casa, vai fazer falta. Vai fazer falta. E espero que não faça. Mas vai fazer. O Confiança chutou 5 bola. O Vitória chutou 30. Nenhuma bola entrou, cara. Aquele jogo foi muito frustrante para mim e para a torcida. Mas vamos torcer que o Vitória consiga se manter na Série B. E a pré-Copa do Nordeste, se o Vitória conseguir passar para a fase de grupo, o Vitória ganha 1 milhão e 700 mil. Quase 2 milhões. Então, é importante o Vitória passar para a fase de grupo. Além de ter um calendário mais cheio, ainda vai ganhar mais dinheiro e vai ser importante para o clube. Galera, se inscreva. Deixe o like. Fui! 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 Obrigado.